Olá, meu caro aluno. Aqui no Método de Aprovação, nós analisamos 31.343 itens de provas de concursos e a conclusão no direito constitucional foi surpreendente. As bancas extraem, em mais de 70% dos casos, as questões de prova da literalidade do texto constitucional. Mesmo que seja o CESP, que tem uma fama reconhecida de construir muitos itens baseados na jurisprudência. No caso do CESP, esse número chegou a 62%. Nós montamos esses gráficos e concluímos, então, que o estudo feito em direito constitucional da primeira camada, do texto constitucional, é realmente o mais importante. Agora, da minha experiência, eu lhe digo que fazer uma leitura linear dos artigos não vai ser suficiente para você acertar as questões que você precisa. Você, então, necessita de algumas técnicas para poder aproveitar melhor a leitura do texto constitucional, conhecer os artigos e melhorar muito o seu desempenho na feitura dessas questões. Leia o texto que eu preparei para você com técnicas específicas de como você pode ler o texto constitucional de uma forma mais eficiente e mais inteligente. Clique no botão acima ou abaixo para você conhecer esse texto que você deve ler até o final e começar a acertar muitas dessas questões que são construídas com base na literalidade da Constituição. Então, vamos lá. Obrigado.